Com essa nova metodologia, o novo ensino médio, o professor passa a se tornar mais um mediador. Ele ajuda, ele passa aqueles conteúdos, mas esse trabalho em equipe faz com que os estudantes aprendam um com o outro. O trabalho de robótica precisa muito um com o outro. Dentro da sala de aula, nós trabalhamos em equipe, quatro, cinco alunos, e um vai ajudando o outro. Esse é o principal motivo desse trabalho em equipe, essa nova metodologia que o novo ensino médio traz para a gente. Legenda por Sônia Ruberti